Even when I know it's been forever, I can still feel this band DJ no carpet É um fake novo, vai! That's what I remember and I never wanna feel it again Esse é o DJ Sané Moleque é foda Vou passar a noite com elas I don't wanna lose I don't wanna lose Vou passar a noite com elas Nothing up and lose A animal Chamo de um fogo no matão Chamo de um fogo no matão Even when I know it's been forever I can still feel this band DJ no carpete É um pique novo, vai! I should never remember it, I never wanna feel it again Esse é o DJ Sane Moleque é foda Vou passar a noite com elas Nothing I can do anymore I don't wanna lose control Vou passar a noite com elas Nothing I can do anymore Trying everything when I hold my breath Spinning all this pain, pressing up my chest I don't wanna lose control I don't want to 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 lose control Obrigado.